E vamos dar início a nossa aula, vou estar aqui fazendo o Aladim, tá? Na próxima aula eu vou estar fazendo a Princesa Jasmine, tá? Então aqui, os materiais que eu vou utilizar serão o olhinho modelo DR402, tá? Esse aqui são os olhos resinados da Grissol, esse que é o tamanho P, tá bom? E também vou estar utilizando a boquinha DR106P, também é resinada, tá bom? E aqui, vou estar utilizando a cola de contato DR106P, e o corpinho, como eu já usei em várias outras aulas, tá? Vou estar aqui utilizando o gabarito, o corpinho universal, tá bom, gente? Já usei ele em bastante, muitas aulas. E aqui, a única coisa que eu utilizei, outro gabarito que eu utilizei, fora esse aqui, foi o gabarito do Kit Presepo, que tem o pezinho, tá? O corpinho, o corpinho são os mesmos, tá? A cabecinha também é a mesma, é que tá no outro gabarito, tá? A única diferença do gabarito lá do Kit Presepo, pro gabarito do corpo universal, são as mãozinhas que são diferentes, ó. Como vocês podem ver, ó, a mãozinha é diferente. E o pezinho não tem nesse do gabarito universal, o que tem é o sapatinho, tá bom? Mas o rosto e o corpinho é o mesmo, tá bom? Então vamos aqui dar início, vou... Já tem como, já vocês podem ver, já tem algumas coisas a adiantar. Então vamos aqui, vamos dar início à nossa aula. Vou pegar meu gabarito E vou riscar aqui o rostinho com o auxílio de um palito ou um agulhão, eu gosto de utilizar o agulhão, tá? Aí você vem e risca desta forma, ó. Tá? A mesma forma que eu estou fazendo aqui no rostinho, é o que você vai fazer nos braços, no corpinho, tá? E no pezinho, é da mesma forma. Você vai cortar vincado, ó. Estou utilizando essa tesoura aqui, que é a tesoura de 40 graus, se não me engano. E ela é da Léo Léo. Você encontra no site da Driz Sol também, tá bom? Ela já ajuda bastante. Aí você vem com ela deitada, assim, ó. A tesoura deitada. E você vai cortar assim, ó, o corte vincado. Estou cortando aqui devagar, vou mostrar pra vocês, tá? Aí vocês vão aqui. E vai cortar. Você vai fazer esse processo aqui duas vezes, tá? Fazer a cabecinha. E vamos aqui, ó, recortando com cuidado, tá? Sempre girando o EVA e não a tesoura, pra não haver picote, tá? E aqui já tá aqui recortado, adiantado. Já deixei aqui a outra partezinha aqui adiantada também, ó. Aí você vai vir e vai passar a cola, tá? Ó, o corte vincado, quando você junta as duas peças, fica parecendo que é um Vzinho, tá bom? Esse é o corte vincado. Aí você vem com a cola de contato, tá? E passa a cola aqui, ó, na orelhinha. Em cima da orelhinha, tá, gente? Ó, desta forma. Espalha. Aí você vai vir aqui em cima do corte. E vai passar a cola aqui em toda a volta da cabecinha, tá? Desta forma aqui, ó. A outra orelhinha também, ó, você vai fazer aqui do mesmo jeito. E você vai fazer isso nas duas partes, tá? Deixando aqui um espaço sem cola, mais ou menos de dois dedos, que é pra vocês colocarem o enchimento, tá? E você vai passar a cola nas duas partes e esperar secar mais ou menos assim um minutinho, tá bom? E agora já secou, tá, ó. Já tá sequinha. Aí você vem. Ó, pra você saber quando ela está boa pra fazer a colagem, é quando você coloca seu dedo assim, ó. E ela não gruda mais no seu dedo, tá bom? Aí então você vem, ó. Eu gosto de começar pelas orelhinhas, tá bom? Venho aqui e vou dando leve beliscões, ó. Aqui na orelhinha onde eu passei a cola dos dois lados, eu vou grudar aqui a orelhinha na outra, tá? Pra deixar a orelhinha neprana, tá bom? Aí eu venho aqui, ó, dando leves beliscões, tá? Com cuidado pra não ficar muito arribado, fazer esse fechamento aqui com cuidado, tá bom? Aí vem. Aqui, como eu disse, passei a cola dos dois lados da orelhinha, vou deixar plano. Aperto bem ali pra fazer a colagem. E venho aqui fazendo todo o fechamento da peça, tá? Aí você vai colocar o enchimento, tá bom? Você vai colocar aqui o enchimento. Ó, enchimento esse aqui, tá? Aí você vai vir e colocar o enchimento nela com o auxílio de um palito, tá? E tem aqui uns canudinhos que eu utilizo. Eu sempre coloco ali primeiro, ali nas bochechinhas, ó. Coloco nas bochechas primeiro. E depois eu venho colocando no restante da cabeça até encher, tá? Aí pra adiantar, eu venho com um aqui já bem cheinho, ó. Quando ela já tá assim, ó, bem durinha, tá? Não enchimento demais, tá? Ela está boa. Só posicionei o olhinho, tá bom? Ó, não tá colado, só posicionei. Pra adiantar. Eu venho aqui com a minha palitinha de sombra, tá? Que é a minha guerreirinha que já tá aqui há muito tempo. E faço aqui um sombreado aqui, ó, na sobrancelha. Vou aqui de acordo aqui, ó, no cantinho do olho, tá? Vou aqui retinho no cantinho do olho. E faço aqui o sombreado da sobrancelha, tá? Na largura que eu quero, tá bom? E faço aqui logo um sombreado aqui, ó, ao redor dos olhos, tá? Pra me demarcar esse localzinho aqui. Desta forma. Aqui ao redor da boquinha também, eu gosto de passar. Aqui na orelhinha aqui, assim, ó. Eu gosto de passar também, ó. Tá? Fazendo uma demarcação dos dois lados. Aí como eu já passei ali, né? Aí pra mim fazer as sobrancelhas, ó, eu tô utilizando aqui a minha tinta preta. Ela tem que tá bem fininha, tá? Bem aguadinha assim, ó. Tá, ó. Você coloca um pouquinho de água. Deixa ela bem ralinha, tá? Aí você vai utilizar um fincel bem fininho pra você puxar os fiozinhos da sobrancelha, tá bom? Assim bem, ó. Primeiro você vai puxar aqui na diagonal, tá, ó. Desta forma. Tá, você vem aqui, ó. Vem puxando na diagonal os fiozinhos, tá bom? Tá, ó. Bem, aqui, comecinho. E vem aqui puxando todo esse fiozinho aqui, ó. Preenchendo a sobrancelha, tá bom? Preenchendo a sobrancelha, tá bom? Preenchendo a sobrancelha, tá bom? Preenchendo a sobrancelha. Preenchendo a sobrancelha, tá bom? 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 Vamos lá. Aí você vai vir, ó, passei a cola, tá? Aí você vai vir aqui, ó, colocar a boquinha. Como eu já demarquei o local ali, ó, que assombriei, eu venho um lugarzinho certinho e colo a boquinha, tá? O olhinho eu vou dar aqui uma leve aquecida aqui pra afundar esses olhinhos, tá? Com o soprador térmico, tá? Eu vou aquecer aqui esse olhinho, ó. E afundar ele. Aqui, assim. Venho, ó, e seguro. Até ele esfriar, tá? Não vou afundar muito, tá? Eu não gosto quando fica muito frio. Desta forma, aí, ó, tira o olhinho e passa a cola aqui, ó. Cuidado pra não vazar, tá? Venho, posiciono. E aperto novamente, ó. Do que uma reforçada aqui no sombreado, tá? Tá, ó. Aqui no narizinho, aqui, ó. Eu vou colar aqui o narizinho, eu vou utilizar aqui o narizinho lá do gabarito da professora Magda, tá? Se eu não me engano, é o gabarito do bebê deitado, ó. Vou só dar aqui uma leve sombreada, tá? Já tô com ele aqui já cortadinho. Ó. Ele é bem pequenininho. Inclusive, a professora Ana Cláudia utiliza ele bastante nas aulas dele, dela, quer dizer. Aí eu venho, vou passar aqui só um pouquinho, ó, de cola aqui, ó. E vou colar aqui o meu narizinho. Tem que ter cuidado, porque como ele é muito pequenininho, né? Deixa eu ver. E vou, aqui, posicioná-lo, ó. Certinho. Ó, desta forma aqui, ó. E assim ficou o meu narizinho aqui do meu aladinho. Vou passar aqui só um pouquinho de cola aqui, ó. Só pra me garantir que esse narizinho não vai sair do lugar. Nesta forma, tá? É que agora, ó. Vou utilizar aqui a tinta novamente. E vou fazer aqui, ó. Só. Uma sombra ali naquele olho, tá? Ó, dele. Vou puxar aqui uns cílios bem pequenininho, tá? E como é menino, não pode ter muitos cílios, né? Muito grande. Bem pequenininho mesmo. Só isso aqui. Aí eu vou passar agora o brush. Vou pegar aqui o meu pincel e vamos passar o brush, tá? O pincelzinho aqui já tá um pouquinho sujo. Do brush eu venho, passo aqui. Aqui, ó. Tô sumando o narizinho. Desta forma aqui, tá, ó. Aí o cabelinho dele, já fiz aqui, ó. A peruquinha, tá? Ela vai estar desta forma aqui lá nos moldes pra vocês, tá? Vai ficar assim, ó. Aí é só vocês recortar vincado, tá? E colar. Fazer essa colagem, lixar aqui bonitinho, tá bom? Aí você vem e vai encaixar aqui na cabecinha dele, ó. Desta forma aqui, tá bom? Aí você vai pegar a cola e vai passar aqui, ó. A gente cola esse cabelinho, né? Aqui, perto da orelha, ó. Desta forma aqui, ó. Bem, bem facinho esse boneco, tá? Aqui os detalhes do cabelinho dele vai estar nos moldes disponíveis, tá? É só vocês recortar. Eu fiz aqui, ó, vários risquinhos aqui no cabelinho dele. Tanto aqui nesses detalhes, como aqui no cabelinho, tá, ó. Puxei vários, vários fiozinhos aqui, ó. De acordo daqui, tá, ó. Aqui tem a entradinha. Você vem começando sempre dali os risquinhos, tá bom? Você vem aqui, ó. Vai posicionar esse cabelinho dele aqui. Aqui minha cola. Ó, eu vou passar aqui na beiradinha, ó. E vou posicionar aqui o cabelinho. Esse vai ser aqui, tá? Passar aqui mais um pouquinho de cola. E agora vamos posicionar esse maior aqui, ó. E vamos aqui posicionar esse cabelinho dele, ó. Desta forma aqui, ó. Se vem, arriba aqui, passa mais um pouquinho de cola aqui. Desta forma. Aqui também, ó. E esse vai ficar aqui no meio. E ficou assim, ó. O cabelinho dele. Tanto que ficou pouco. Vou passar aqui mais um pouquinho de cola. Primeiro você posiciona. E depois que você vai colando onde você achar necessário, tá? Ficou assim o cabelinho dele. Como que ficou lindo esse ladinho. Aí agora vamos aqui pro corpinho, tá? A cabecinha dele já está pronta. Agora vamos pro corpinho. O corpinho, já mostrei outras vezes como eu faço, tá? Mas é o mesmo processo que nós fizemos na cabecinha. Cortar vincado, tá? Fazer colagem e colocar o enchimento, tá bom? A camiseta dele já vim com ela pronta. Vai estar nos moldes também, tá? Aí é só vocês recortarem. Vim aqui com a calça. Ó, a calça vai estar assim, desta forma, nos moldes, ó. Tá? Aí você vai vim. Passei a cola já. A cola de contato. Você vai vim aqui, ó. Como eu já passei a cola de contato. Já tem um tempinho. Posiciona aqui certinho, tá? Ó. Desta forma. Vou dar só uma leve aquecida aqui, tá? Porque tem um tempinho que eu passei a cola de contato. E vou aqui, ó, fechar. Desta forma aqui, ó. Vim aqui, ó. Dando um leve beliscão. Fechando. Mesma coisinha que nós fizemos lá na cabecinha, tá? E você vem, ó. Fazendo todo esse fechamento aqui, bem bonitinho. Desta forma. Aí eu gosto de abrir assim, ó. E fazer esse aqui, ó. Eu acho que fica melhor o acabamento, tá? Vou aqui secar as laterais. E vamos... Aqui, ó. Dando continuidade, tá? Dando continuidade. E agora eu vou lixar aqui para tirar toda essa marcação de cola que ficou e deixar bem bonitinho esse acabamento aqui. E para lixar vou estar utilizando a minha lixa, tá? Minha lixa elétrica aqui, ó. Esse aqui é profissional, é da Rame, tá? Mas no site da edição vocês encontram aquela rosinha que é a semi-profissional, tá? Como ela é um pouco pesada eu coloco o chicote, tá? Então vamos lixar aqui. Ela faz um pouco de vermelho, muito barulho mesmo. Então vamos lá. Então vamos lá. Prontinho, já lixei, tá? E agora a gente vai aquecer para a gente dar um movimento nessa peça, tá? E a gente colocar aqui no nosso bonequinho, tá bom? Como é o saprador térmico, eu vou deixar ele aqui do ladinho, tá? Eu vou aquecer para me vestir no meu boneco aqui, ó. Ele vai vestir porque ele está bem folgado, tá? Mas eu quero dar um movimento nesse boneco, nessa roupinha, tá? Vem, ó. Entrou deslizando, tá? Desta forma aqui, ó. A gente vai aqui aquecer. Vamos aqui colar, né? Essa calça dele. Ela é mais para baixo mesmo, tá? O, o... Esse negocinho aqui da calça é mais embaixo, tá? E vou aquecer aqui, ó. Vem, deixa bem molinho, ó. E vou aqui, ó. Tô vindo. E me dá esse movimento aqui nessa calça, tá? Tá? Vou colocar aqui uma altura aqui, boa pra mim, ó. Aqui mais ou menos como pode deixar, tá? Vou colocar aqui o tazinho, pra mim saber mais ou menos. Tá? Vou passar aqui a cola, ó. E vou fazer aqui umas pequenas preguinhas aqui, tá? Desta forma aqui, ó. Passar aqui umas preguinhas, desta forma. E aperta aqui pra colar direitinho. Aqui a festa também, eu faço umas preguinhas aqui também, ó. Vou abaixar mais esse calça aqui. E faz as preguinhas, tá? Tá, ó. E faz as preguinhas, tá? Vou segurar aqui até colar. Ó, aí ficou desta forma aqui. Aí agora a gente vai dar um movimento aqui, tá? Ó, ficou deste jeito aqui, tá? O pezinho, já vim com um aqui adiantado, tá? A gente vai fazer aqui o outro. O pezinho, como eu já falei, é lá do kit presep, tá? Deixa eu ver, deixa eu mostrar. Ó aqui, ó. Ele é lá do kit presep, tá bom? Aí é só vocês recortar. Aí aqui, pra dar sustentação, eu coloquei o papel paraná duas vezes, tá? Pra ficar bem firme. Aí você passa a cola, como eu já passei, tá? Já tem um tempinho que eu já deixei adiantado. Você vem, ó, tá as curvinha com curva, tá? Você vai posicionar certinho. Posiciona. E vem aqui, ó, fazendo o fechamento com bastante delicadeza, tá? Pra não ficar ribaba nesses dedinhos. E vem aqui, ó. Fazendo todo esse fechamento, ó. Ó. E aqui, ó, vocês não fecham todo aqui, não, tá? Porque essa lateral daqui do dedo mindinho, é que você vai dar a volta pra você deixar a emenda aqui entre os pezinhos, tá? A emenda é pra ficar aqui entre os pezinhos. Que aí fica mais bonitinho, um acabamento bem perfeitinho, tá? Aí você vem... Ó. Nesta forma. Aí você vai pegar a tesoura, viu aonde que deu, né? A emenda lá. Aí você vai vir, vai tirar o excesso, tá? Você passa a cola novamente, espera secar. E faz o lixamento de acordo com o que a gente fez entre as peças, tá? Já fiz esse pezinho aqui também em outras aulas, tá? Aí você vai desenhar com o pincel pilhete os dedinhos, tá bom? Ó, já lixei o pezinho, tá? E agora a gente vai fazer aqui, ó, marcação dos dedinhos, tá? A tinta tem que ser... Tá bem aguadinha também, tá? Pra ficar bem fraquinho, não ficar muito corte, tá? Aí você vem aqui, é bem simples, é só você fazer um C ao contrário, ó. Ó, você vai fazer um C ao contrário. Você pode usar um pincel pilhete ou um pincel chanfrado, tá? A tinta tem que ter que estar bem fininha, bem ralinha a tinta. Você faz um C ao contrário. Aí vem com a sujeirinha do pincel, ó, a divisão aqui dos dedinhos. Assim, né? Bem simples. Só isso mesmo, tá? E a gente agora vai colar. Eu já coloquei o enchimento aqui dentro, tá? A gente vai colar aqui. Aqui. Deixar aqui já pertinho de mim, né? Essa... Essa daqui aqui de EVA. E vou colocar aqui a cola instantânea aqui dentro, ó. Para a gente colar o pezinho. A gente vem, posiciona lá dentro, certinho. Desta forma. E segura aqui. Fica bem retinho, ó. Apoia na mesa para ele ficar bem retinho e segura bem, tá? Bem firme. Viu que colou? Viu que colou? Agora você vem aqui, ó, com o palito, com o agulhão. E você vem colando aqui, ó. Fazendo esse acabamento aqui, tá bom? Para ele não inclinar para trás e nem ele ir para frente. Você vem e passa cola ali. Um pouquinho de cola ali nas laterais, tá? Aperta, aí passa cola lá dentro, tá? Cuidado para não vazar a cola e ficar com acabamento feio. Aí você vem, aperta direitinho, bonitinho. Desta forma, tá bom? Ficou desse jeitinho aqui. Se você viu que está folgadinho, vem aqui do lado aqui, ó. Um pouquinho folgadinho. Passe. E a cola. Deixar bonitinho. Aí você desce a calça para fazer um acabamento bonitinho. Eu não achei necessário, tá? Aí fica assim. Aqui, ó. Eu só enrolei essa faixazinha aqui. Não está colada, tá? Eu vou aqui, ó. Pega uma tirinha de um centímetro, tá? Aí você vai passar aqui um pouquinho de cola, ó. Cola aqui na beiradinha, ó. Colou lá e a gente vai enrolar. Eu só aqueci ela, tá? Para dar um brilho. Aí eu venho aqui, ó. Vou passar aqui por cima. Da calça, tá? Para dar um acabamento. Vou dando uma leve puxada. E... Aqui, ó. Vou fazer aqui. Colar aqui também. Fazer um acabamento. E vou passar novamente assim, tá, ó. Aí eu vou passar aqui novamente aqui, ó. Desta forma, tá, ó. Dando sempre uma leve puxada, tá bom? Aí você vem. Essa ponta aqui, eu vou esconder ela aqui, tá? Vou esconder ela bem aqui. Aqui por dentro, essa pontinha aqui, ó. Vou afastar. E vou empurrar essa ponta aqui, ó. Tá, ó. Vai ficar desta forma, essa pontinha aqui. Ó. Coça. Aí para segurar, você vem e passa um pouquinho de cola, tá bom? Tá bom? Você vem e passa aqui um pouquinho de cola para segurar lá no lugarzinho dela. Desta forma. Olha como que ficou bonitinho, tá bom? Vou aqui passar mais um pouquinho. Só por garantia. E prontinho, ó. A calça dele está pronta, tá? A camiseta é só você escolar de acordo lá, por molde, tá? Do mesmo jeitinho que a gente colou a calça, tá? A colagem. Segurar aqui. Vou dar aqui só um pinguinho. Vou dar aqui só para me segurar ela no lugar. Desta forma. Segura aqui. Deste jeito, tá? Aí você vai vir com os bracinhos. E vocês vão colar aqui, ó. Vou passar aqui a cola. Passar aqui um pouquinho. E espalho com o próprio bico da cola. Segura essa camisetinha aqui para ela não colar, tá? E posiciona o meu bracinho ali. Cuidado para não colar a camisetinha dele ali, tá? E aperta bem. Aperta, ó. Falta aqui para ficar bonitinho, tá? Do mesmo jeito que você vai fazer para o outro lado. Opa, é aqui. Passa um pouco de cola e espalho com o próprio bico da cola. E aí eu não seguro a camisetinha. E posiciono o bracinho lá dele. Desta forma aqui, ó. Como que ficou bonitinho. Aqui aquele famoso cortezinho que eu faço aqui atrás, tá? Ó. Você faz o cortezinho, dois dedos acima do queixo. Você vai encaixar aqui o pescoço, ó. Encaixei e vejo aqui na frente como que está o pescocinho, ó. Que eu não posso deixar muito embaixo e nem muito em cima, tá? Vou vir aqui. Vou passar aqui um pouquinho de cola. Espalho e seguro. Do outro lado venho também aqui, ó. Ó, passo um pouquinho de cola lá. Espalho bem para não escorrer. E venho e seguro desta forma aqui a cabecinha. Tá bom? Agora a gente vai colar aqui, ó. Passar um pouquinho de cola aqui. E outro pouquinho aqui, ó. Aí você passa e só segura ali, ó. No lugar certinho. O aladinho já está quase pronto. Só falta o chapéuzinho dele, tá? O chapéuzinho dele eu peguei aqui o gabarito de círculos. Estou utilizando aqui o de 3,5 milímetros, tá? Aí uma tirinha aqui, ela tem 2 centímetros, tá? E tem mais ou menos uns 12 de comprimento. Já passei a cola aqui. É cortado vincado. Você vai cortar vincado, tá? Aqui, ó. Vai fazer o círculo vincado. E aqui, de um lado também, você vai cortar vincado e passar cola, tá bom? Você vem, ó. E vem só posicionando aqui, ó. Desta forma aqui, ó. Vou vir aqui e vou tirar o excesso. Vou tirar todo esse excesso aqui, ó. E passo a cola, pra terminar de fechar. E vou lixar e fazer um sombreado bem bonitinho, tá bom? Ó, já lixei, tá? E passei o jeito de ser aqui, pra dar um sombreado. É só isso aqui, ó. Bem simplesinho, tá? E vamos colar aqui na cabeça. Eu não lembro se é desse lado ou se é do lado de cá. Mas eu acho que é do lado de cá. Você dá um pinguinho de cola, tá? Deixa a emenda lá pra trás. Dá aqui um pinguinho de cola. Bem pouquinho, pra não exagerar, né? Tirar aqui o excesso. E vamos colar aqui, ó. Desta forma. E é isso, gente, ó. Nosso saladinho está pronto. Ele ficou muito lindo, né? Ficou muito fofo. Agora vamos fazer a princesa dele, que é a princesa Jasmine, tá? E na próxima aula a gente vai fazer ela com todos os detalhes. Olha como o quadradinho ficou lindo. E aí, gostaram? Se vocês gostaram, curte bastante, tá? Comenta, deixa um recadinho especial aí, que eu adoro ver os recadinhos de vocês. E compartilhe com os amigos, convido os amigos para vir assistir essa aula aqui maravilhosa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê na próxima aula. Beijinho, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.